Sexto grátis Não é possível Pesquise sua Pelo amor de Deus Não consigo nem carregar o feed Tá difícil Vamos passar na loja 7 depois Loja 7? Por que? Tem um negócio lá Investimento Nossa Pra mim não carregou ainda, mas tá tudo bem Vamos lá no loja 7 Você podia mandar um dinheiro aí Pra mim né, pra eu pagar Porque meu TG não tá nem funcionando Olha quem apareceu Vende um monte de c...